Olá, sou o professor Arthur Bellignet, atual coordenador do curso de Agronomia do campus Universidade de Sinop. E juntamente com os professores Rogério Coimbra e Carlos Breda, vamos falar para vocês um pouco sobre como é o nosso curso. O curso de Agronomia da UFMT de Sinop, ele foi criado no segundo semestre de 2006 e a entrada de novos alunos ocorre 100% pelo SISU, através da aplicação do teste do Enem. Todo ano nós temos 100 novas vagas, que são divididas em 50 vagas por semestre, sendo então o ingresso dos alunos de forma semestral. Nosso curso é do tipo de créditos, onde os discentes podem escolher as disciplinas que eles querem fazer da forma que lhe for mais conveniente, sendo que nós temos como disciplinas básicas aquelas que englobam áreas de exatas, como cálculo, química e também disciplinas na área de biologia. E essas disciplinas vão ser a base para os nossos alunos poderem cursar, posteriormente, as disciplinas profissionalizantes, que abrangem as áreas de solos, fitossanidade, engenharia rural, fitotecnia, economia e administração rural, recursos florestais e ambientais, tecnologia de produtos agropecuários e produção animal. Para falar um pouco para vocês sobre como é a inclusão dos nossos alunos na nossa região, vou passar a palavra para o professor Rogério Coimbra. Olá, professor Arthur, muito obrigado. Eu me chamo Rogério Coimbra, sou docente do curso de agronomia da UFMT aqui de Sinop e já fui também coordenador de curso entre os anos de 2015 e 2018. Uma pergunta que sempre é feita é qual a relação de conhecimentos prévios que você, que pretende entrar no curso de agronomia, tem que ter para poder acessar esse curso. Eu sou franco em dizer, não precisa ter conhecimento prévio, assim como eu não tinha quando acessei o curso de agronomia. No curso, você vai participar de aulas, de disciplinas, de atividades práticas que envolvem, desde a parte de mecanização agrícola, estudo das culturas, manejo do solo, controle de pragas e doenças, e você vai ter a oportunidade de conhecer tudo isso na íntegra durante o curso. Então, você não precisa ter conhecimentos prévios. É óbvio que quem já vem do campo, quem já tem uma experiência, pode ter uma facilidade a mais. Mas eu sou claro em dizer, não conhecer e estudar durante o curso faz de você um bom profissional também. Bem, outro fator importante de se citar é a inserção do curso de agronomia da UFMT aqui de Sinop, no chamado eixo BR-163, que hoje é conhecida também como a rodovia da soja. Esse eixo BR-163 é considerada uma das maiores regiões de produção de grãos do mundo. E isso favorece tanto a realização de estágio dos alunos durante o curso e ao final do curso, chamado estágio profissionalizante. E isso também nos dá uma boa possibilidade de empregabilidade. Ou seja, o nosso curso tem uma alta taxa de colocação de profissionais no mercado de trabalho. Agora eu passo a palavra para o meu colega, que também foi coordenador de curso, o professor Carlos César Breda. Vai aí, Bredão. Obrigado, Coimbra. Olá, pessoal. Eu sou o Carlos Breda, também fui coordenador do curso de agronomia por três vezes e também venho falar um pouco para vocês aí da importância desse nosso curso, que está localizado numa região que a gente chama aqui que é o celeiro do mundo, né? A região maior produtora de grãos do mundo, como disse bem o professor Coimbra. Então, a gente tem uma alta taxa de empregabilidade e os nossos regressos estão sempre se colocando muito bem. Visando tudo isso, a gente montou, no ano passado, principalmente, aproveitando o advento das lives, a gente montou uma live que chama Egressos Voando e ela fica disponível no nosso Instagram. E lá você pode ver as histórias de sucesso de vários dos nossos alunos que participam de programas de pós-graduação no Brasil e no exterior, que trabalham em empresas multinacionais de pesquisa, na área comercial, na área de produção. E vocês podem ver a história do amplo mercado que tem agronomia e da capacitação que o nosso curso dá para os alunos. Então, a gente espera que você também venha conosco cursar agronomia na UFMT de Sinop. Muito obrigado. Se você ficou interessado em nosso curso, fica o nosso convite para nos conhecer aqui em Sinop, no estado do Mato Grosso. E para mais informações, vocês podem acessar as nossas redes sociais ou entrar em contato conosco pelo e-mail agro.sinop.com. Muito obrigado e nos vemos em Sinop. Obrigado. Obrigado.